Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! TEMPERATURA DE TUESTE ÓPTIMA DE LOS GRANOS DE CAFÉ TRIÁNGULO OSCURO EN LA ESCALA PARENHEIT ENGAGEMA DE LOS GRANOS DE probably 95 é perma transferência Falação adequada com excelência, limitada e processför planejé Falação adequada com acima melhor Parece que aqui só contratam matemáticos Ha funcionado 487 Quem ia dizer que a geometria Me seria útil algum dia O que a geometria Temperatura de tueste óptima de los granos de café Triángulo oscuro en la escala Fahrenheit 487 Respuesta correcta Se requiere verificación adicional Venga ya Prueba el café No quiero beber vuestro maldito café Prueba el café Probar el café Eso va a ser un problema Prueba el café Ahora no puedo abandonar Me protegerá Es probado el café Prueba el café E até o próximo vídeo Fui Prueba el café Prueba el café Prueba el café Prueba el café